Nesta aula, eu quero falar sobre a oração com persistência. Em Lucas capítulo 18, começando em versículo 1, Jesus contou um parábolo sobre uma viúva que queria justiça. Começou assim, o dever de orar sempre, ele estava a explicar essa parábola, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, orar sempre e nunca desfalecer, nunca desiste. A tendência é que nós ficamos assim, impaciente. E nós logo, que nós não recebemos aquilo de imediato, começamos a duvidar. Às vezes eu tenho aquela sensação, se eu parar, e amanhã vem a resposta, eu sinto que não, temos que continuar até vir a resposta. Uma vez eu estive numa sala de espera, numa clínica, e quando eu tirei a senha, e o meu número era bastante alto, e aqueles números estavam a passar muito lentamente. Eu disse, pá, eu vou passar todo dia aqui nesta sala de espera. As coisas não estão a me mover, não é? Então, eu sinto, eu vou tomar um café. Eu já tenho tempo, o número é bastante alto, tenho muita gente à minha frente. Eu fui tomar um café. Era a volta de meia hora, 40 minutos, voltei para descobrir que o meu número tinha passado. Eu tenho ido a começar de novo, logo do princípio. Perseverança é quando nós continuamos. Não é fazer nada, não é só esperar até vier, não é? Não, é fazer algo ativo. Continuando, orar. Oração é uma conversa contínua. É algo que nós temos que cultivar como nosso estilo de vida. Mesmo se nós temos certos alvos, certos desejos no nosso coração, nós temos que lembrar que essas orações não morrem. Continuam ativas. Logo que nós oramos, fica ali, Daniel estava em oração 21 dias. E houve uma certa resistência das suas orações, porque houve um combate nos céus quando a resposta foi enviada. Houve guerra e o anjo que estava se enfrentando, aquela príncipe de Pérsia, tende de esperar até receber auxílio do outro anjo, Miguel, e depois eu podia ir até com Daniel e entregar a resposta. Nós temos que continuar a orar. Ele é esse grande profeta, que logo depois de conquistar uma vitória incrível contra os falsos profetas e sacerdotes de Baal, tinha matado todos esses falsos sacerdotes, acabando com aquela falsa religião. E depois, a profecia que ele tinha três anos antes, acerca de que os céus vão retirar a chuva, não vai chover durante esse tempo, ele começou a orar para aliviar aquela maldição, aquela seca. E orou, não somente uma vez, nem duas, mas sete vezes, até ele viu aquela nuvem no tomado de mão. E depois ele diz, ok, já vem a resposta. Ele pegou nas suas malas, ele correu até a cidade, e a chuva deu sobre a terra. Temos que continuar. Se ele tinha parado com somente duas vezes, ou três vezes, provavelmente a seca continuava. Mas porque ele prevaleceu, é com persistência, ele recebeu a promessa. A Bíblia diz em Hebreus 6, 12, que fé e paciência são necessários para herdar as promessas. Não é somente fé. Fé chama as coisas que não são como que já fossem. Fé é ver a realidade e chama as coisas em existência. Mas depois há aquela espera, aquele outro tempo, em que temos que manter a nossa fé com paciência, esperando no Senhor, continuando a fazer a sua obra. A Bíblia diz acerca de Elias, e às vezes nós colocamos as pessoas da Bíblia numa categoria mais alta do que a nós, mas Tiago diz, em capítulo 5, que Elias era uma pessoa tal como qualquer um de nós, com as mesmas paixões, as mesmas tentações, as mesmas fraquezas, mas ele que, não é, prevaleceu em oração e trouxe chuva à terra. Nós temos várias referências, muitas coisas, mesmo o parábolo que Jesus contou acerca dos dez virgens. Dez tinha azeite, tinha aquele óleo suficiente, não é, que era necessário, que simbolize o Espírito Santo. todos foram, eram virgens, todos foram chamados a bode de noivo, todos estavam à espera da vinda de noivo, mas só cinco tinham aquela capacidade de chegar com aquela lâmpada acesa até a vinda do noivo. Nós temos que estar preparada para prevalecer. Nós temos que ter aquela capacidade de não desistir, seja qual for a circunstância em que nós enfrentamos, seja qual for o ambiente em que nós estamos inseridos, ou os problemas, o tamanho dos problemas. porque Jesus sempre, não é, está conosco em qualquer momento para dar-nos força, tal como os anjos fortificaram, não é, os grandes homens de Deus no passado, tal como que Ele vai nos fortalecer hoje. Persistência não é somente aguentar ou esperar a fazer nada, não. persistência é algo ativo, é a continuar. Jesus orou para o cego, para o meio, não uma vez, mas duas vezes. Às vezes nós temos que repetir, fazer a mesma coisa, várias vezes. Zacarias e Isabel não podiam ter filhos e a Bíblia diz que eles oraram sobre essa assunção, eles queriam ter filhos, mas eles não ficaram parados com a sua vida à espera deste milagre. Claro que eles eram velhos, muito fora do tempo de ter filhos. Mas por causa da sua persistência, persistência em continuar a fazer a vontade de Deus, ele servia como normal, como era costume no templo, dia após dia. e naquele momento as suas orações foram respondidas e Gabriel trouxe a resposta. E Gabriel apareceu e disse, tua oração foi ouvido. Diz tua, que significa era a mesma oração, talvez várias vezes, mas a sua oração foi ouvido. não há oração que não é ouvido, porque Deus está atento a quem que busca a sua face. Eu tenho, às vezes, imaginado no céu, tipo taças, ou como a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 5 e capítulo 8, salvas, aquelas salvas, aquelas taças grandes. A Bíblia diz que está cheia das orações dos santos e não somos dos santos. Nós fomos santificados pelo sangue de Jesus, nós somos justos perante Deus e as nossas orações entram e enchem naquelas salvas. E depois, como nós lemos em Apocalipse 8, começando em versículo 3 a versículo 8, é naquele momento quando estão cheios, são derramados como incenso perante Deus. E aquela suave incenso, aquele incenso que sobe e depois vem as respostas. Mas, às vezes, as nossas orações têm que ser contínuas, enchem aquelas salvas para ver aquela derramente de incenso perante o Senhor. e a resposta vem. Cornélio, o exemplo que nós temos em Atos, capítulo 10, Cornélio e toda a sua família foram salvos e cheios do Espírito Santo. Porquê? A Bíblia diz, porque as suas orações subiram em memória diante de Deus. então as suas orações, talvez do longo de vários anos, foram acumuladas, foram, chegaram a ser memoriales, que vêm de uma pessoa romana, que não era judeu, não fazia parte da aliança de Israel, não fazia parte dos herdeiros, do povo escolhido, mas Deus não faz excepção das pessoas. base que nós buscamos a sua face, base que nós entregamos a nossa vida ao Senhor e nós buscamos a sua face e a sua vontade. As nossas orações são aquele incenso que serve de memória e Deus não as esquece, Deus responde, por isso nós temos que permanecer, prevalecer. Hebreus 10, 36, quero que nós lemos esta passagem disso, porque necessitais de paciência. Uau, paciência é algo, é como nós dizemos, eu quero, Senhor, paciência, mas eu quero agora. Não, paciência, é isso, vejo, saber esperado. Porque necessitais de paciência para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, tudo está em conta, nós esperamos e estamos a fazer a vontade de Deus, naquela entretanto, naquela tempo entra, a oração e a resposta, nós continuamos a louvar a Deus, nós continuamos a louvar e orar e aquela oração com persistência sempre tem o seu efeito. então, por isso, irmãos, eu quero que nós não desistimos, porque tu achas que já passou o tempo, Abraão, não é, foi impressionado, não é, para fazer alguma coisa, naquela entra tempo, naquela entra a promessa e o cumprimento, e fez um Ismael, que era aquela espinha na carne o resto da sua vida e para gerações, quando nós não conseguimos de prevalecer, então, nós perdemos aquilo que é o perfeito, porque Deus tem o seu timing, tem o seu tempo e, às vezes, nós não percebemos nós não temos o mesmo entendimento que Deus tem, e nós queixamos pensando que Ele está a demorar demasiado, mas Deus sabe, Deus está a fazer algo em nós, Ele está a usar várias pessoas, muitas coisas estão envolvidas na resposta dessa oração, muito mais do que nós podemos imaginar, por isso nós devemos ter aquela capacidade de prevalecer em oração, ser persistente, aquela viúva nessa parábola em Lucas 18, chateava o rei, o rei não era bom, era o mau rei, ele tinha uma reputação de uma pessoa severa, mas ela estava ali dia após dia com as suas súplicas para o rei até que o rei puxava os cabelos e como que eu vou livrar-me desta mulher, eu tenho que dar aquilo que ela quer, e tal e qual, Jesus usou esse exemplo para fazer uma comparação de oração com persistência, quando nós somos persistentes, nós vamos alcançar a nossa atenção, a nossa súplica, irmãos, eu quero que nós fazemos uma decisão hoje de não desistir, continuar, mesmo se não tem visto aquilo que queria ver, mas sabe que Deus é fiel e as tuas orações não são esquecidas, servem de memorial perante Deus, está dentro daquelas salvas de ouro nos céus e que no momento certo vai ser derramado e a resposta vem. Deus te bençoe. Deus te bençoe. Deus te bençoe. Legenda Adriana Zanotto